Isso tudo é parte de uma grande confusão dos poderes e da competência de cada um. Então, toda hora você vê muita gente jogando com essa confusão na disputa da separação dos poderes. Isso é terrível para a democracia. O Ministério Público pode prender para delatar, pode prender antes de condenar, pode fazer anistia, limpar o patrimônio roubado? E o que é que pode o Legislativo? O que é que pode o Judiciário Supremo Tribunal Federal? Essa é uma grande confusão que, infelizmente, está sendo usada por todos os lados nessa separação. Uma liminar pode afastar um senador? Pode. Qual é a previsão? Então, você pode, com afastamento, prejulgar, com vazamento seletivo, condenar, sem culpa formada? Essa confusão, lamentavelmente, está sendo, ora utilizada por um poder, ora por outro poder. Então, mais do que nunca, precisa ficar claro que é que cada poder pode. É essa reconstitucionalização do Brasil que, mais do que nunca, precisa ser feita. Legenda Adriana Zanotto